Música Na verdade as pessoas só estão acreditando quando alguém pega da família ou quando a si própria pega Porque enquanto não tiver alguém da família, alguém conhecido que pega essa doença As pessoas não vão cair na real do que vem acontecendo Música Eu acho que tem que se deixar de lado a política E pensar na saúde de todo mundo, para que isso passe logo realmente Música Música Música